A alimentação dos reprodutores deve seguir a seguinte recomendação. O estado geral de saúde, a fertilidade e a boa qualidade de carcaça do animal dependem de uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, cuidados sanitários adequados e sua origem genética. A ração utilizada geralmente é de crescimento e deve ser administrada duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde. É importante observar que os machos não devem estar muito pesados nos momentos das cobrições. Portanto, esteja atento também para a influência da alimentação no custo final de sua produção de suínos.